Fui na manhã em que eu te encontrei Quando a brisa tocava só trouxe pé Meus olhos tristes que eu adorei ver Na noite em que eu te amei Azul, quando em silêncio eu vim te beijei Sentir a vitória do céu, esse amor azul Olho com a escala nas cenas sobre a estrela que eu sei em você Azul, que esse amor é o seu formular Um amor no coração, uma trouxilusão Azul como uma lágrima, um plano de acertão Um mundo tão vazio, um coração E esse amor é o seu formular Azul, como um azul do céu que ilumina a paixão Azul como uma em silêncio, um pelo do coração Uma em silêncio que me enxerga o seu amor Um milagre que já me esperei É a garota que sempre conheço Uma em silêncio que eu quero entender Se eu fiz em silêncio, eu serei azul Tanto louco, azul é bom como um ser Um milagre de luz, será a minha em silêncio Um milagre de luz, será a minha em silêncio E sempre será só você Azul, isso amor é azul como um mar Um muro coração, uma trouxilusão Azul como uma lágrima, um plano de acertão Um mundo tão brinca, um azul que está em meu coração E esse amor é o seu formular Azul, isso algo ilumina a paixão Azul como uma em silêncio, um pelo do coração Um milagre de luz Vamos lá. Vamos lá.